Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje quero apresentar pra vocês um filme de drama que tem muito a nos contar. Por essa razão vamos ao nosso ritual padrão, e seja com uma limpa de coração, aberto. O filme da vez é Be With You, de 2004. Te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Ima Ai Yukimasu é um filme de drama japonês do ano de 2004 dirigido por Nobohiro Doi. O filme é a adaptação do romance de Oshikazu Okada. O filme é bem bonito que merece todo o nosso destaque. Este foi uma recomendação do escrito Jorge Sebastião dos Santos. Muito obrigado, eu não conheci este filme e realmente gostei bastante. Adoro o filme de dramas desse jeito. E também gostaria de agradecer também as outras recomendações que você me fez e logo mais estarei fazendo vídeo sobre estes filmes. A história se baseia em um reencontro. Um pai, Takumi, perdeu a sua mulher, Mio, para uma doença. Ele mantém a casa sozinho e quis seu filho com muita dificuldade. Na época da chuva ela reaparece viva, misteriosamente e sem a memória. E por aí o filme se inicia como se não quisesse nada e sem muita pretensão, se torna assim como uma pequena semente, algo grandioso. Um filme que transmite valores, muito amor, carinho e dedicação. Já consigo a mensagem do zelo com o próximo. Valoriza a família de uma maneira leve. E o amor, além de tudo e acima de tudo, e como se fosse o norte da história, o amor é o elo de ligação entre todos os fatos apresentados. Neste filme, nenhum diálogo é desnecessário e nenhuma imagem é insignificante. Um milagre do destino que não pode só mudar a vida de seus personagens, como a de quem assiste a obra-prima de beleza, da simplicidade e da poesia visual que este filme tem. Um carinho que transborda da tela até nós. Este é o filme de filme que eu digo que é romance e drama propriamente dito. É um filme que me fez lembrar de vários outros filmes ao mesmo tempo. O mais recente foi O Tempo com Você, de Makoto Shinkai. Lembrou por causa da moça retornando em uma época de chuva e tudo mais. Lembrou de Ilmari por causa da relação atemporal que o filme tem. E por fim, o filme A Bruxa do Oeste está morta. Por toda a sua poesia visual e também do conforto, entre aspas, que sentimos ao ver este filme. Como dito anteriormente, a maior mensagem deste filme é sobre o amor. Este que foi sumiado desde o centro da escola até os últimos momentos. Apesar de ser uma história com muitos clichês, não torna-se o filme chato ou até mesmo ruim de se assistir. A mãe do menino, Yuji, tinha dado para ele um livro e nesse livro continha uma mensagem que ela voltaria em uma época de chuva. E foi o que aconteceu. A mulher apareceu misteriosamente com a perda de memória. Mas isso não foi problema, já que o menino e o pai fazem ela recuperar sua memória. Então, tanto que o menino como o pai e o Takumi passam a reconquistar a mulher. Ele, por um lado, falava das histórias de quando estavam juntos e também como começava o amor. E o menino, por sua vez, mostrava cada vez mais carinho pela mãe e foi o suficiente para ela. No início, os dois pombinhos meio que se gostavam do outro. Só que, por medo ou até mesmo insegurança, nenhum falava sobre esses sentimentos um por outro. E foi apenas o final do filme, lendo o diário dela, que ela sempre gostava dele assim como ele. Por causa de um problema que ele tem no cérebro, ele não poderia mais correr como ele fazia na sua adolescência. Ele não poderia frequentar lugares com muitas pessoas e nem andar de trem. Então, ele pensou que a melhor maneira para ele lidar com essa doença seria se afastando da menina. Só que ele não tinha ideia que ela também gostava dele. Nós também temos as suas indas e vindas, mas ela voltou para ele num campo de girassóis. A fotografia do filme é linda, mostrando a natureza, as chuvas, enfim, é um filme completo e que merece todo o nosso destaque e reconhecimento. Talvez a única coisa que eu não tenha gostado tanto foi a questão do tempo. Digamos que ela foi para o futuro, pois ela já estava morta quando a voltou em Dior Churvoso, mas ela não estava realmente morta, foi como se fossem realidades alternativas. Foi apenas um sonho e quando ela quase deixa, ela vai ao encontro dele no campo de girassóis. Essa é a característica que temos também no filme Eu e o Mar, mas não estragou o filme de nenhuma maneira. Bom, pessoal, acredito que não tenha muito o que falar, vai ser bem resumido mesmo, mas a mensagem principal do filme condito é o amor. Já falei de uma maneira bem simples e que, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, eu recomendo fortemente. Mais uma vez, obrigado pela recomendação e continuem fazendo essas recomendações para mim. Bom, eu vou indo por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.